E aí, meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Rorte. Rapaziada, mano, hoje não é um dia tão legal assim. Ontem à noite teve a festa lá no Elite, mano, uma festa clandestina que o Bruno fez e convidou geral, tá ligado? E a minha Saveiro ficou lá no Elite. Então eu tenho que ir hoje buscar ela e vamos ver os prejuízos que eu levei, né? Porque o Renato, ele se exaltou ali, ficou muito bravo e acabou furando alguns alto-falantes meus. Então, rapaziada, a festa de ontem, mano, tava muito, muito massa de verdade, só que eu realmente entendo o Renato que, mano, passou dos limites. A festa perdeu o controle, perdeu a proporção do tanto de gente que tava lá, os caras começaram a jogar geladeira lá dentro da piscina, um bagulho louco mesmo. Eu não entendi o porquê, tá ligado? Até porque quando eu cheguei lá, eu pensei que ia ser igual a qualquer uma festa que eu fui, que eu ia chegar, tourar o som e, tipo, não ia acontecer nada. Mano, o Renato ficou muito bravo. Vamos lá no Elite buscar, depois teve a parte que ele veio me pedir desculpa também. E, mano, eu entendo ele completamente, mas só quero saber de uma coisa. Se ele vai pagar ou não, meu irmão. A desculpa não vai gostar do bagulho, né? Desculpa, ó. Depois que inventou a desculpa, ninguém apoiou mais. Ó, vamos fazer uma coisa, o que o Renato fez? Essa pipa aqui é meu som, ele veio assim, ó. Nossa, alguém! Aí sabe o que ele fez? Agora eu peço desculpa pra ela. Agora eu cantei e falei assim, ó. Esse aqui é outro som, esse aqui é outro. É outro, ó. Aí eu, desculpa. E aquele ali é outro. Tá vendo? Ó, outro. Tá vendo? Tá vendo? Não sei o que tá acontecendo. Não sei o que ele, eu só tava dando presente. Nossa, você me deu um presente pra ele. Eu vi o ele, eu falei, cara, a gente desculpa o outro pouquinho. Desculpa, Gui. Aí, ó, não arrumou. Viu, foi isso que ele fez. Você foi pra festa junto com nós, nós foi expulso e eu não sei como o seu, não aconteceu nada. E você era oficial. Eu fui. Não, eu fui expulso da festa. E comeu um monte, deu prejuízo. Ô, louco, mas ó, mas quem teve com o Renato em todos os Caçadores de Lendas foi eu. Não. Tiago, se eu fosse ser meu parceiro. O quê? Eu aparecia no próximo. Eu fiquei sabendo da... É, Viada, você tá excluindo do Caçador de Lendas. Eu te acreditei que você foi tão burro, um otário. Porque, mano, o Bruno chegou assim com uma ideia. Pô, vai ter uma festa lá. Bruna, tá lá. Eu fui, eu fui mais pelo rolê porque, mano, o meus espíritos, ele quer ver a Saveiro tocando. E quando eu tenho uma oportunidade de fazer uma festa na Saveiro, eu vou, tá vendo? A Saveiro, lá no Elite, onde é o mais da multa, mano. É o que mais da multa de Londrina ergueu, é... Tomei ontem fumo por causa disso. Aí, ó. Tomou? Tomei. Verdade, mano. Dia dos pais, tá ligado? Aí, os pais. Verdade, mano. É, mano, o som é foda, tá ligado? Ainda mais quando moro em condomínio. É o seguinte, tô indo lá. Vou lá no Roncaracho depois, quem quiser dar uma passada lá. Quanto você acha que vai ficar, mais ou menos? Foi quantos alto-falantes? Você lembra? Acho que foi uns três, quatro. Foi três, pro jeito que eu vi lá. Três? Dois e trezentos. O quê? Ponto ou muito? Muito bom! Que alto-falante quer? Um daqueles lá grandão. Nossa, então vai ficar uns mil e quinhentos. É? Cada um. Porra! Não. Eu sei, mano. Vou lá, vou lá. Vai lá, filhão. Mil e dozeão. Tudo? Tudo. Tudo? Aí, ó. É. O Renato vai pagar. Mil e quinhentos reais. Eu vou ligar pro Renato quando chegar lá. Mano, é isso. Vamos lá, vamos buscar a Saveiro. Vamos levar pra arrumar a Saveiro. Vamos ver quanto que vai ficar aí. Vou ligar pro Renato pra ver se ele vai pagar ou não. Um. Vai dar em outro. Foi mal. Tá falando com o Elton aqui? Vamos lá. Bora, rapaziadinha. Cheguei aqui na Elite. O brother me trouxe. Caralho, né? Será que o Renato aí? Eu quero só ver. Eu não tô achando ainda que ele aqui foi uma facada. Foi. Que tá rasgado. Foi, mano. Vai ficar tipo um quê? Você chuta uns sete mil ou dez mil? Não sei. Eu acho que vai ficar uns dez mil. Olha os larápios aí. Que? Coisa boa, hein? Olha os caras tudo aqui. Olha o meu carro aqui, mano. Que isso? Furou mesmo. Que isso? Olha. Olha. Caramba. Tá vendo? Não ganhou muito. Não ganhou pra caralho. Vai ficar uma notinha aí. Tipo, os outros chegam a tocar. Não sei se isso aqui toca ainda. Tá ligado? Tipo, não estragou ao ponto de não tocar mais aí, né? Sim. Ah não, mas horrível, né? Já era. Tem que dar um rolezinho assim. Olha o pintor. Eu? Sem pegar a minha chaveira. Demorou. Só isso? Deixei ela ali porque tava na chuva de nada. Ah, ele fala como se ele tivesse certo, né? Ah, era pra deixar na chuva? Não, não podia deixar na chuva, né? O que você tá fazendo aí? Além de pintar e o Bruno estragar a casa, você redimina? Tá louco, eu pintei tudo. Junto com o Renato, né Renato? Não. Olha aqui, tá até sujo. Você já pintou aquele muro lá? Pintei. Aham. Não, eu vi que foi o Renato que pintou. Pintei o estado do Renato pintando. Ele só fez história. Viu, mas ele fez o time left do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E aí, né? Pintei, ele só fez história. Bate. Eu vou lá levar o carro pra arrumar. Vou te mandar conta. Ah, mas sei que fez... Não, é porque você me pediu desculpa, né? Desculpa, eu não falo a conta, né? Não, mas só... Não, só pra ele saber. Não, não, mas assim, eu achei que ia ficar só na desculpa mesmo. Não, não, eu te mando a conta. Mano, você não sabe? Não, ou no Bruno no Boto. Ah, não, mano. Eu já não tenho mais dinheiro, eu tive que pagar a multa. Você nunca tem dinheiro. Lógico, você não aumenta nunca. Ah, eu vou lá, mano. Caralho, você tá me dando tudo aqui. E aí, Dani? E aí, Lomba? E aí, Vivi? Que boa? E aí, Brunão? E aí? Mano, não é uma festa pra vocês acabar o que tudo. Foi legal. Foi legal. E aí, Gê? E aí, Léo? Eu vou falar pra Sara que você tá aqui morcegando, você vai levar. Feião, hein, Léo? Vou descobrir o segredo teu também, você vai ver. Ô, Sara, o Gê, ele falou que tava... Ah, você sabe, Léo? Vou inventar alguma coisa aqui, vai dar muito certo. E aí? E aí, pai? Tá na boa? Só na boa, e você? Tá na boa também. Um maior desacerto embaixo. Eu? Não, Renato. Ah, é. E esse? Que no dia da festa, pegou... Você ficou sabendo isso aqui, Renato? O seu piloto aqui, de avião? Não. Pegou o seu quadriciclo pra fazer graça pras menininhas que estavam aqui, né? Ficou rodando aqui, pá. Vou falar pro seu pastor isso aqui. Viado. Pegou, bateu na enxada, a enxada bateu nele. Quebrou o óculos. Às vezes aqui é outro óculos, ó. Ó o olho dele. Abre o olho. Mano, bateu a enxada bem na cara dele. Mascou? Você vai até embora, né? Vai fazer embora. O Renato não me pegou aqui. Lá ele! Lá ele! Lá ele mil vezes. E você? Você não veio, né? Graças a Deus. Vai bem que você não veio. Agora esse cara, esse cara tá me devendo três autofalantes. Tá, e eu não tô vendo quem tá devendo. É o Renato, ele quebra tudo, parece um capanhoto. E daí vai querer que eu arrume. Não, eu tô de licença, eu me machuquei hoje na obra aí. Falei, viado. O Boto tirou duas garrafinhas de chama, já falou, tá bem? Ah, eu vi, ó. Viado, tá falando esse cara mais preguiçoso que o Boto, viado. Ah, eu conheço um. Um que só delega. Quem? Não, não vou falar quem. Se você falar que é eu, Deus me livre. É só olhar a minha mão e a sua. A minha gente trabalha doido. Ah, ele se suja mais do que pinta, Léo. Ele só se suja e vai falar que pintou. Não, não joga aqui não, Léo. Caralho, esse cara tá pintando tudo mesmo. E o que aconteceu aí? A casa já não é mais da elite, então. Não, agora é a casa de reboada, rapaz. Uhul, então eu vou deixar saber aí, hein, caralho. Só ele para os caras de solteiro. Hã? Só ele para os caras de solteiro. Como assim? Casa mina do coronado. Ô, eu vou aí nessa, queria muito ajudar vocês a pintar, mas eu tenho que levar lá para o caralho antes dele fechar. Mas a regra é a partir de hoje. Desculpa, tá? É nóis. Mas eu vou mandar a conta, tá? Chegando lá, eu te ligo. Cadê o celular seu? Tá por aí, né? Não. Eu ligo para você, Boto, você passa para o Renato. Vai sim. Gente, beijo, hein? Vai. É nóis. Mano, eu vou pegar aqui, ó, o suaveirinho. Vai, mano. Foi massa. Vamos subir o bagulho, hein? Erguemos. Mano, só para acabar com o mundo, eu vou ligar o sonho para ele voltar. Eu caso. Eu vou fazer isso se ele não quiser pagar mais. Vou ligar o sonho. Eu não arriscaria na areba. Eu acho que isso aqui vai voar longe. Rapaziada, eu acho que esse sonho... Ele troca só essa capa, tá ligado? Tá vendo isso aqui? Não furou para baixo? Tá vendo? Não tem isso aqui? Ah, não sei, hein, mano. Como o caralho, tipo, vai ter que falar. Você vai ter que trocar com o... Eu acho que é só isso, Boto. Tá ligado? Tomara que você traje só essa capa. Eu não entendo como funciona toda essa parte aqui. Ó, furou aqui, ó. Tipo, eu não sei se vai ter que trocar essa daqui também. Tipo, é essa capa, mas tipo, mano, ó. Aqui, ó, tá vendo? As facas, ó. Sim. Ó, por exemplo, ali, ó. Tá vendo? Aqui, aqui. Não, tá atravessado. Tá aqui. Tá atravessado, bicho. Sai magaiada, hein? Não, tá atravessado, bicho. Não, não tá no meu celular. Ideia de um. Ó a cara dele. Tá no seu celular, Zé. Tá no meu? Eu tô vendo. Ih, tá no meu mesmo. Pausei, pausei, parei. Tá. Ô, Léo, aqui, ó. Tá atrás do Léo, aqui, ó. Vai. Viado que surdo, porque não tava no celular. E eu que tá aqui dentro. Viado que surdo. Pô, pelo que eu vi ali... Você já chegou a tocar ela alguma vez? Tocar? Depois que furou? Não. Pelo que eu vi, tá tremendo. Ah, mas só não vai funcionar os que furou, né? Sim. Mano, vambora. Vamos, Bruno. Vamos. Ajuda a pintar ali rapidinho? Ajuda a pintar ali rapidinho? Nossa, eu duvido Falei que o sol não para Só furou tu faz Esqueça tudo Então bora rapaziadinha Vamos nessa Vamos ver quanto vai ficar para arrumar esse alto-falante aqui Tomara que não fique caro Tomara E chegando lá no Rucarate Eu já vou ligar para o Renato E vai para que você vai pagar o bagulho Bora mano Partiu Chama Olha que nada Cuidado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rapaziadinha, cheguei aqui no Eric Vamos lá Vamos ver Vamos lá Pode restar música então? Vamos ver se tá tocando Fim de gozo e das novas markas Não me protege As minhas rotas são mais borras Só pra ir lá na piscina Fim de piscina Do papo de crédito Fisque Pra minhas t basicuras Então não permitir E aí, como que você tá? Tá na boa. E aí, como que você tá? Tá na boa, você tá nos Estados Unidos? Eu tava, eu voltei. A gente tá voltando já. E aí, nego? Só na boa? Só na boa. Só na boa. Mano, tô testando. O que que deu aqui? O Renato meteu a faca. Aí, tava atorando o som lá em casa. Na casa dele ainda. Lá do Elite. Aí, eu tô testando. Vou deixar aqui pra trocar essas capas aqui, ó. Você acha que é só trocar essa capa? Eu acho que é só trocar e não rasgar as portas. Então, porque ainda tem os furos aqui, ó. Da faca, tá vendo? Rapaz, o bicho sobreviveu, hein? Sobreviveu, mano. Pode ver que deve ter uma rasgacinha aqui, ó. Mas aí, ó. Trouxe o lugar certo agora. Sim. A sorte é que não cortou essas borrachas, tá ligado? Se ele der uma na borracha, já... Ele tem que trocar, hein? Pera. Eu acho que só as capas, se ele conseguir mandar lá, já... Nossa, tá bonito, hein? Tá massa, né? Toda vez que ele vê meu cairo. Eu fico de cara, eu fico de cara. Eu fico de cara que eu tenho tanto de alto-falante desse... Mano, você não tem noção do peso. E o som é a qualidade, não fica aquela coisa chaveira... Não, fica muito boa. Fica muito boa. É a melhor qualidade do céu. Véi do céu. Mano, eu vim tocando de lá que cê viu? Eu vim regaçando. Regaçando. Eu tava no retrovisor, eu tava dançando lá dentro sozinho. Mano, fazia... É muito difícil andar caçada dentro. Quando eu ando, mano, eu curto pra pega. Ô, e sabe o que eu tava pensando? Olha, uma coisa que o Corano falou hoje. O quê? Do... Que carro que você tava falando hoje pra mim? Hum... Pode falar? Pode falar. Um Camaro. Um Camaro, 180 mil. E eu sou... Eu sou apaixonado por Camaro. Aham. Só... A minha Saveiro... Vale isso. Ó. Isso. Aí... Eu fico pensando... Caralho! Eu posso ficar andando de Camaro e eu tô de Saveiro. Mas eu prefiro andar de Saveiro do que de Camaro. É, loucada de som. É, então... Não troco mesmo. Não troco, não troco. Não. Mano, de verdade mesmo. Fiquei pensando. Falei, mano... Eu poderia estar andando de Camaro, mano. De Camaro. É. 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 Realmente. É, realmente. É que é muito louco, né, velho? É. É muito diferente. Nossa, na hora que o Renato fez isso, mano... Nossa... Tipo... Ele pediu desculpa depois, né? Mas ele não arrumou. Ele pediu desculpa depois, né? É, ele não arrumou. Não arrumou nada. Não arrumou. Pediu desculpa, não arrumou. Mas... Não vai arrumar. Ixi, eu acho que ele deu um aqui, hein? Mas eu posso. Mas deixa assim até rasgar. A única coisa que a gente não vai precisar é desses bagulho. Ó, uma hipótese que nós ficou curioso. Se tivesse enregaçado as três e tivesse trocado tudo, quantos reais ia ficar? É. Mais ou menos? Ia gastar uns 250 cada um. 250 reais? Falante? Cada reparo. Ah, não. Cada reparo. Tipo, inteiro. Só trocar inteiro. É, inteiro. Um alto-falante inteiro. Ah, é. Dá uns 3 mil reais cada um. Então, pra fazer um reparo desses, é uns 200 cada um. É. É? Saiu no lucro. Pro Renato, né? Ah, vai ter que fazer um piquezinho. Ah, eu não vou pagar, não. Puxi. É isso, rapaziada. Eu acho que eu tirei todas as dúvidas de vocês, que era quanto que ia ficar pra arrumar a saveira. Acho que vai ficar uns 200 então cada outro falante, cada reparo. Em torno de 600 reais. Eu já vou mandar o pique pro senhor Renato. E a desculpa só vale pra mim ter fazido barulho na casa dele e ele por ter estragado o meu falante. Mas, desculpa, não dá dinheiro de volta, não. Ele tem que pagar. Ele tem um monte também, nem vai ligar. É isso, rapaziada. Minha saveira tá aí. Vai ficar em torno de uns 600 reais pra arrumar tudo. Se não tiver estragado nada, um inteiro, por exemplo, aí vai ficar mil reais cada um que estragou. Basicamente é isso. Então é isso. Vou deixar esse videozão pra quem gostou. Deixa o like. É nóis. Valeu, falou aí. Fui.